Quem é essa novinha que chegou roubando a cena? Ela empina o bumbum, praticando o vai senta Vai senta, vai senta, senta, vai senta, senta Ela empina o vumbum praticando o vai senta Vai senta, senta Ela empina o vumbum praticando o vai senta Vai senta, vai senta, senta, vai senta, vai senta, senta Ela empina o vumbum praticando o vai senta Empurra rapaz Quem é essa novinha que chegou roubando a cena? Quem é essa novinha que chegou roubando a cena? Ela empina o vumbum praticando o vai senta Ela empina o vumbum praticando o vai senta Vai senta, vai senta, senta, vai senta, vai senta, senta Ela empina o vumbum praticando o vai senta Vai senta, vai senta, vai senta, senta Ele pina o bumbum, praticando vai sentar Senta com força novinha Olha o neguinho do pegada quem é esse hein Tamo junto negão